Papa Francisco assina decreto que transforma o padre José de Anchieta em santo. A assinatura ocorreu durante o encontro entre o Papa Francisco e o prefeito da Congregação das Causas dos Santos, Ângelo Amato. Foram mais de 400 anos desde a abertura do processo de canonização do agora São José de Anchieta. Segundo o Vaticano, esse é o primeiro santo de 2014. A declaração da santidade por decreto não exigiu, como de costume, a comprovação de milagre. Mas uma série de documentos entregue ao Vaticano atesta a santidade do apóstolo brasileiro e a amplitude de sua devoção. Anchieta era jesuíta e nasceu nas Ilhas Canárias, na Espanha. Ele viveu no Brasil durante o século XVI. Aqui o padre ajudou na catequização de índios e foi um dos fundadores da cidade de São Paulo. A arquidiocese paulista vai celebrar a canonização de Anchieta no domingo na Catedral da Sé. Além das festividades no Brasil, onde o padre passou quase toda a vida missionária, está prevista para o dia 24 na Igreja Santo Inácio de Loyola, em Roma, uma missa de ação de graças presidida pelo Papa Francisco. Obrigado. Obrigado.